Olá, meus amigos e minhas amigas. Hoje eu gostaria de apresentar a vocês o Vitor e contar um pouquinho da sua história. Ele era um menino que tinha um comportamento agressivo. Tudo o que conquistava era na birra, na manha. Seus pais estavam incomodados com esse comportamento, com as suas atitudes, mas ele não. Mas, desde que ele conseguisse o que queria, para ele estava de bom tamanho. Porém, um dia, o Vitor cresceu, se tornou um jovem inteligente e percebeu que o seu comportamento não era bom. Ele precisava modificar algumas coisas, contudo não sabia como. Mas, como tem um tempo na vida determinado para todas as coisas, num domingo de manhã, o Vitor, com a sua família, foi ao campo, a uma fazenda. Chegando lá, enquanto seus pais ajeitam uma coisinha aqui, outra coisinha lá, o Vitor foi para o meio da floresta, para o meio do verde, e ali passava um pequeno riacho. E, de repente, ele vê alguma coisa semelhante a uma pedra. Não era uma pedra, porque se mexia. Quando ele vê, era uma tartaruga. E ele, curioso, chega bem perto dela, mas assim, meio espaventado, e ela, assustada, se esconde dentro do seu casco. O Vitor fica inconformado e quer tirar ela dali de todo o meio, de toda maneira. Pega uma varinha, um galho, começa a cutucar ali os orifícios da tartaruga, mas ela não sai, ela se retrai cada vez mais. De repente, o seu pai chega e observa aquela situação e vê que o Vitor está tendo o mesmo comportamento agressivo, como se estivesse com uma pessoa, e a tartaruga ficou assustada. O pai se agacha perto do menino e fala, Vitor, não é assim que faz. Você pode cutucar aí os orifícios, essa tartaruga, o mês inteiro, e ela não vai sair. Vamos lá para dentro, pega ela, que eu vou te mostrar uma coisa. Eles tinham acendido uma pequena fogueira, e o pai fala assim, Vitor, pega a tartaruga e põe em uma distância segura, só para que ela possa sentir o calor dessa fogueira. E você vai ver o que vai acontecer. O Vitor atendeu ao pai, pôs ela em uma distância, a uma distância segura, longe do calor forte, e ela começou a sentir a leveza daquele pequeno calor. De repente, a tartaruga põe a cabecinha para fora, as patinhas, e começa a ir em direção ao Vitor, mansamente, tranquilamente. Ela foi até ele, e ele a pegou, ele pegou, né, e ficou admirado com aquilo. Aí o pai disse, viu filho, Os seres humanos são semelhantes às tartarugas. Quando eles encontram um coração generoso, cheio de calor, aí eles atendem aos nossos desejos de forma espontânea. O que você pede para eles, se estiver ao alcance deles, você vai conseguir, porque você pediu de uma forma mansa, você se comportou de uma forma educada, fez o que é correto. Então, meus irmãos, naquele dia, o Vitor percebeu e entendeu que não é com agressividade de palavra ou de ação que se conquista alguma coisa na vida e a confiança das pessoas. É com a mansidão, é com uma humildade, é com um coração quente, com um coração generoso, que a gente tira as pessoas de uma toca e traz elas para o nosso lado, se tornam nossas amigas e tudo se torna mais fácil para nós. Essa é a mensagem que Deus nos abençoe. 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 A mensagem que Deus nos abençoe.